No programa de hoje, vamos ficar sabendo como funciona a balança eletrônica. Vamos conhecer também toda a ciência que existe por trás da anestesia. Está começando o Mundo da Ciência. Como funciona a balança eletrônica. Agora você vai ficar sabendo como funciona a balança eletrônica. Vamos mostrar todos os mecanismos necessários para se obter a precisão deste equipamento. As balanças eletrônicas substituíram as antigas balanças mecânicas e estão em todos os mercados. O funcionamento dessas balanças é simples. Basicamente, elas são formadas pelo prato e pela célula de carga ligada a ele. Quando colocamos um objeto sobre o prato, a célula de carga se movimenta e os quatro sensores colados a ela se alongam. Os sensores são estas grades que aparecem no microscópio. Quando elas se alongam, fazem com que a corrente elétrica tenha maior dificuldade em percorrer o sensor e os fios conectados a ele. Essa dificuldade faz a resistência elétrica aumentar e a corrente elétrica que os atravessa variar. A aparelhagem eletrônica da balança é capaz de medir essa variação da corrente elétrica e mostrá-la através dos números que vemos no indicador da balança. O segredo de todo o processo está na célula de carga que transforma em sinal elétrico a medida do peso que se coloca sobre o prato. Ela é composta de uma barra de alumínio e pelos quatro sensores. Na fabricação da célula de carga, os sensores, depois de colados à barra de alumínio, passam por um processo em que são ligados entre si eletricamente. Extremamente sensíveis, são capazes de captar alongamentos da ordem de um milionésimo de milímetro. Eles medem até mesmo o peso de uma folha de papel e, se for necessário, até da tinta de uma palavra escrita sobre ela. Por isso, o processo de fabricação de uma célula de carga necessita ter um alto grau de precisão e de qualidade, o que obriga a utilização de salas esterilizadas, tal qual uma sala de cirurgia. A ciência por trás da anestesia O TEL, estagiário do programa Globo Ciência, fez uma matéria especial com o médico Carlos Eduardo Nunes. Lá, ele ficou sabendo toda a ciência que existe por trás da anestesia e da analgesia. Mas qual é a diferença entre a analgesia e a anestesia? A analgesia é quando você tenta minimizar a dor. É daí que vem o termo analgésico, né? Ah, vou tomar um analgésico, estou com dor de cabeça, vou tomar um analgésico. A anestesia é um estado onde você induz a ausência total de sensações. Qual é a história da anestesia? Em função do grau de evolução dos povos, das culturas, Os incas conseguiam fazer isso através de uso de folha de coca, que tem propriedade anestésica local. Usava-se como alcoólico, dava-se conhaque para o paciente. A primeira experiência que deu certo foi uns aninhos depois com éter, onde o paciente respirou um vapor de éter e realmente ficou anestesiado. A gente tem até uns aparelhos aqui antigos. Você pode me mostrar? Posso? Aqui está o nosso museuzinho de todos os objetos que podiam ser usados, o que a gente chama hoje de o início da anestesia científica. A anestesia científica começou com a utilização de éter nesse aparelhinho aqui, ou um muito parecido com esse, que se chama máscara de ombredane, onde era colocado o éter lá dentro e o paciente respirava e o anestesista, ou o médico que estava acompanhando a anestesia, ele ia dando mais éter ou menos éter e o paciente ia ficando mais ou menos anestesiado. Calma, calma. Tem outros ainda. Essa outra máscarazinha aqui, que chama máscara de Ian Kauer, colocava uma gazezinha aqui em cima dessa redezinha e ia pingando o éter, gota a gota, pingava, pingava. E aí o paciente ia ficando mais anestesiado, colocava isso aqui na boca e no nariz dele. Repara que é sempre uma máscara com alguma coisa para administrar oxigênio ou ar comum misturado com o anestésico, porque o início da anestesia geral era inalatória. Doutor, quais são os tipos de anestesia que existem? Geral, local? Olha, existem três tipos. Local, regional e geral. Essas anestesias, a local e a regional, ou o grupo da loco-regional, são anestesias onde apenas uma parte do corpo fica anestesiada. Mas quando se usa a anestesia regional e a geral? Isso depende principalmente do local do corpo que vai ser operado e também um pouco do perfil até psicológico do paciente. Tem pacientes que não suportam essa sensação de estar acordado, sabendo que está sendo operado. Mas assim, de todos os anestésicos que existem, qual é o melhor? Qual que funciona melhor no organismo? Qual que é o mais usado? Quando a gente aprende anestesia, a gente tem sempre uma listinha de o que seria o anestésico ideal. Agora, embora a gente não tenha o anestésico ideal, a gente tem a anestesia muito próxima do ideal. E a gente atinge esse estado anestésico muito próximo do ideal usando uma combinação de anestésicos. Um exemplo muito interessante é o curare. O curare é uma substância que os índios utilizavam para matar o inimigo, para matar a caça, matar o animal, principalmente para matar o inimigo, paralisando a musculatura, então ele parava de respirar. Mas, doutor, a anestesia tem risco? A anestesia é um procedimento médico que tem risco. Agora, os riscos são controlados e contornados. Existe risco, por exemplo, como alergia. Todo mundo tem muito medo de alergia na anestesia e tal. Hoje em dia, os anestésicos que a gente tem hoje dificilmente causam fenômenos alérgicos graves. E qual é o futuro da anestesia? A anestesia está caminhando por um aperfeiçoamento muito grande na área da monitorização, ou seja, os equipamentos que controlam a anestesia, que mostram para o anestesista as funções vitais do paciente. Hoje descobrimos como funciona a balança eletrônica e conhecemos também a ciência que existe por trás da anestesia. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo Mundo da Ciência. Mundo da Ciência. Mundo da Ciência.